Vou trazer a reportagem completa de uma briga por causa de dinheiro, uma mixaria, né? Que acabou do assassinato de um homem em situação de rua, lá em Laranjeiros, no município da Serra. O suspeito, também em situação de rua, foi preso, foi detido perto do local do crime. Manda pro ar. A vítima ainda não foi identificada. De acordo com a polícia, se trata de um homem em situação de rua. O principal suspeito de ter cometido o crime é o indivíduo que convivia com ele na região. A polícia militar contou o seguinte, que esse crime aconteceu por volta de seis e meia da tarde, aqui em Laranjeiras, na Serra. Nesse local aberto, utilizado pelas pessoas e também por quem frequenta dois supermercados e um hotel como estacionamento. Justamente nesse local ficavam a vítima e o suspeito vigiando carros. Em troca desse serviço, recebiam moedas, alguns trocados. E de acordo com a testemunha, teria sido justamente esse motivo que fez com que os dois tivessem discutidos horas antes aqui nesse local. Só que essa discussão parou, cessou. Só que no início da tarde, teriam discutido novamente por conta desse motivo, por conta do dinheiro. Acabou que essa vítima foi esfaqueada e morreu aqui no local. O SAMU até foi acionado, mas infelizmente constatou o óbito. Após o crime, o veículo, o carrinho utilizado por essa vítima ficou abandonado aqui no local. E o suspeito, de 36 anos, não foi muito longe não, tá? Após o crime, o suspeito percorreu cerca de 200 metros e passou aqui pela Avenida Eudesherre, até chegar na Delegacia Regional, que fica aqui em Laranjeiras. Mas aqui, esse indivíduo, esse suspeito, teria se apresentado aos policiais civis que estavam de plantão. Ele disse o seguinte, olha, acabei de matar meu companheiro, acabei de matar meu amigo. Pode me prender. O homem foi detido em flagrante pelo crime de homicídio. Investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa também estiveram no local, colhendo depoimento de testemunhas. O corpo da vítima foi recolhido e levado para o Departamento Médico Legal de Vitória, para ser reconhecido por familiares.